Olá pessoal, espero que esteja bem. Sabe aqueles momentos na sua vida que aparecem algumas pessoas do mal? Sim, do mal, que te colocam vocês em situações muito delicadas, às vezes até embaraçosas, te magoando e fazendo algumas vezes você chorar. Ao longo do tempo você percebe que Deus colocou essas pessoas no seu caminho para fazer você evoluir, tanto pessoal quanto profissionalmente. Esse vai ser o assunto de hoje. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, faça agora, clica sobre o sininho para receber as notificações dos últimos vídeos, compostos todas as terças e sextas-feiras de assuntos relevantes da nossa geração, a geração acima de 50 anos. Eu tive essa semana uma grata surpresa, retomei um contato da época da minha juventude, um grande abraço do Vanderlei Rus, fiquei bastante animado, ele colocou alguns causos, contou alguns causos para mim da época da juventude, muito interessante relembrar esses causos. E um deles, eu tomei a decisão de fazer esse vídeo hoje para compartilhar com vocês. Nessa grande empresa de elevadores nós éramos técnicos, eletrotécnicos e nós fazíamos controle de qualidade de armários de comando de elevadores. Sim, naquela época era desse jeito. E tinha um chefe espanhol, um cara muito carcamano, muito estúpido e algumas vezes ele me colocou na piscina com jacarés. Mas que expressão é essa piscina com jacarés? Antes de falar o que ele fez para mim, eu quero mostrar para vocês o que é essa expressão, jogar na piscina com jacarés. Conta a lenda que um grande bilionário decidiu fazer uma grande festa numa das mansões dele, numa das maiores mansões dele, com uma piscina enorme. A lista de convidados foi feita por esse bilionário, algumas pessoas conhecidas e outras não. Quase todas as pessoas compareceram porque o cara era uma celebridade e todos queriam conhecer a mansão dele, a piscina dele. À medida que as pessoas foram chegando, foram sendo acomodadas ao longo da piscina e todos perceberam que a piscina estava totalmente coberta. Depois de alguns minutos, o bilionário chegou, pegou o microfone, agradeceu o comparecimento de todos e disse que naquele dia ele ia dar uma Ferrari da coleção deles. Todos ficaram animados, né? De que forma? Ele falou assim, para isso vocês têm que pular na piscina e sair do outro lado da piscina. Todos sim, cantaram, vou fazer, eu vou pular. Aí pediu para os serviçais dele tirar a capa da piscina e a piscina estava lotada de jacarés. Aí teve aquele comentário geral e o bilionário falou, e aí, quem vai querer a Ferrari? É só sair do outro lado. Ninguém quis pular. Passou um pouco de tempo e o bilionário no microfone novamente falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma Ferrari e uma Lamborghini. Quem pula? Ninguém quis pular. Aí passou um pouco de tempo e vamos fazer o seguinte então, ou a Ferrari e a Lamborghini ou essa mansão, é só pular. Todo aquele burburinho e de repente uma pessoa se joga dentro da piscina. Sai pulando, sai caindo, os jacarés tentando pegar ele, sai o sangue dentro da piscina, o cara arranhando, gritando, muita gente gritando, aquela loucura. Passou alguns minutos, essa pessoa que pulou conseguiu sair da piscina. Lógico, arranhado, mordido, chorando, preocupado, cheio de medo. E aí o bilionário foi perto dele e perguntou pra ele, o que você quer? Você quer a Ferrari Lamborghini ou a mansão? Ele falou assim, eu não quero pensar nisso agora, eu quero saber agora quem me jogou dentro da piscina. Então essa na verdade é a moral da história. Muitas das vezes na sua vida, alguma pessoa vai te jogar dentro da piscina. Vai ser complicado? Vai ser difícil? Com certeza sim, mas você vai sair fortalecido com aquilo. Lógico, não é um caso tão complicado quanto uma piscina com jacarés, mas algumas situações é bastante complicada na sua vida naquele momento. Mas você tem que, não importa quem jogou, cara, importa o que você vai aprender com isso. E agora que vocês conhecem a história da piscina com jacarés, qual a relação com o meu trabalho naquela época? O que que aconteceu com o meu chefe ****? Na verdade não é um líder, é um chefe ****? Ele tinha uma postura bastante inadequada, inclusive antiética em muitas situações. O que que aconteceu uma vez? Ele tinha uma verba para ser utilizada dentro do setor, para trocar ferramentas, caixa de ferramentas, garrafas térmicas para café e várias coisas. E nós achávamos que ele não gastava, ele não utilizava essa verba porque possivelmente ele tinha uma participação em cima dessa verba. Eu não sei, é isso que falavam, tá? Mas a história é a seguinte, ele não gastava nas melhorias que nós precisávamos. Nós eramos mais ou menos em torno de 30 técnicos naquele setor chefiado por esse senhor. O que que aconteceu? Quando ele saiu de férias, o gerente geral da fábrica me chamou, porque eu era o líder dos técnicos e ele me chamou para conversar comigo. E eu levei a caixa de ferramenta, inclusive a caixa de ferramenta que eu tinha, era feita de madeira e que eu fiz na minha casa, né? Com caixa de frutas. E as ferramentas todas ruins, todas enferrujadas, eram essas ferramentas que nós travamalhávamos, porque não havia troca, não havia substituição. Então eu fiz essa reivindicação e outras reivindicações. O gerente geral ficou muito chateado, pediu para mim retornar. Quando esse meu gerente, esse meu chefe voltou de férias, ele chamou ele, lógico, deu uma grande bronca. Ele chamou a secretária dele e pediu para me chamar para se juntar nessa reunião. Quando eu cheguei, lógico, o meu chefe olhou com o meu olhar, eu devia ter acho que uns 18, 19, 20 anos, não mais do que isso. E aí o que ele fez? Olha, o Dimas falou isso, isso, que aconteceu isso, isso, isso. Eu levei a caixa de ferramenta, mostrei as ferramentas para ele e ele olhou e falou assim, você é um moleque. Talvez não seja um moleque mesmo, moleque novo, ambicioso, cheio de sonhos, querendo que a empresa realmente funcione muito bem, talvez eu seja um moleque mesmo. Preciso aprender muito ainda, eu espero que você me ensine. E aí ele pegou, me ameaçou no meio da reunião, você vai ver o que vai acontecer contigo. E aí olhei para o gerente geral e falei, olha, ele está me ameaçando ainda. Tudo bem, saímos, voltamos e aí a partir desse momento, lógico, ele começou a me perseguir dentro do setor. Ok, chegou um dia, o gerente geral da fábrica saiu de férias e quem que ele colocou no lugar dele? Esse meu chefe... O que aconteceu? No segundo dia eu fui chamado e fui mandado embora. Simples desse jeito. Mas pensando depois, no longo prazo, Deus me colocou numa situação muito interessante. Na verdade esse meu chefe... jogou na piscina com jacarés e eu tive que sair. Saí magoado, demorei para arrumar um novo emprego, mas eu fui para a minha área de atuação. Já que eu era eletrotécnico, ganhava muito bem nessa posição, mas era isso que eu queria para a minha vida. Eu queria ser técnico eletrônico e a minha formação era técnico eletrônico. Fui atrás, consegui e consegui evoluir. Tanto que os elevadores não eram mais eletrotécnica. Passou um pouco de tempo, os elevadores se tornaram eletrônicos, digitais e muita gente foi mandada embora. Então, na verdade, se jogar no jacarés, na piscina de jacarés, é justamente isso, né? Algumas coisas que acontecem na sua vida, que às vezes é para o mal naquele momento, mas ao longo prazo você vai verificar que foi melhor para você. Na hora você vai sair magoado, vai sair chorando, vai demorar para arrumar outra coisa, você vai achar que Deus não foi justo para você naquele momento, mas no longo prazo vai acabar sendo legal para a continuidade. Porque você sai fortalecido como pessoa e como profissional também. Então, concluindo, pessoal, ao longo da nossa vida vai acontecer algumas situações que as pessoas vão te jogar para uma piscina com jacarés. você vai sair magoado, vai sair sentindo, vai sair chateado, às vezes chorando, às vezes até com perdas financeiras. Mas o importante é que você aprenda com esse tipo de coisa, você reflita e aprenda. Não guarda mágoa disso, aprenda. A vida é um tentar e aprender sempre, a cada dia. Você não pode sair como derrotado numa situação dessa. Serviu como exemplo para as próximas situações, tá? Então aprenda a vida, não é fácil e vocês vão passar por situações iguais a essa, mas fortalecidos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu fico por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like. Faça seus comentários. Se você já passaram por uma situação que alguém te jogou na piscina, conta teu caos pra gente e pra compartilhar com todos. Uma outra coisa, pessoal, eu já fiz nos outros vídeos. Eu estou vendendo as camisas do Mais 50 e os kits de viagem também. Quem tiver interesse, manda pra mim, dimas.com. Eu estou colocando as fotos pra vocês. É um belo presente de Natal. Eu estou fazendo também consultoria. Estou fazendo cinco consultorias por mês. É o tempo que eu tenho. Tanto a parte de consultoria de vida, de aposentadoria, melhores locais pra viver no Brasil e no mundo. Enfim, consultorias relacionadas ao teu planejamento de vida pro teu futuro, pra você se dar bem na vida. Às vezes nem tanto financeiramente, mas para ter um rumo na sua vida. Então manda um e-mail pra mim, dimas.com. www.mais50x.com que eu passo mais detalhes e o custo que eu faço pra isso. É bem baratinha, mas pra ajudar vocês. Tá bom? Não deixe de ver aqui as lives que eu estou fazendo relacionadas ao tema. Nessa semana vai ter uma live super interessante sobre viver na Alemanha. Eu fiz várias lives sobre viver no exterior. Estados Unidos, Portugal, França e vários países. E agora vai ser a Alemanha e possivelmente na outra semana vai ser sobre a Itália. Tá? E é isso, pessoal. Fico por aqui hoje. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do Canal Mais 50. Tchau.